Eu tenho ouvido teu Iaço, tá, Gepolar? Nossa, o crime! O crime, artigo 2, vacinação é uma beira, pode aprender. Diegão, fala aí, Iado! Quanto tempo! Seja bem-vindo de volta, Diegão. Obrigado pela presença. Minha reação vendo o Iaço do Gepolar. Ó, Cuba, ele tava, ele tava, Cuba, ele tava no Platina, falou, ela disse, ó, eu não consigo subir, me dá uma ajudinha aqui, meti o Fuzano no Scria, aí cataputei ele e agora ele tá metendo o louco pra cima de tudo. Vem, X1 de Aço, cara, eu não sei em que planeta que um faixa branca chega no faixa preta e pede pra lutar contra. Quando você aparecer no top 100 Aço, aí tu vem, a gente consenta e conversa. Olha que eu tô te dando colher de chá, top 100, que eu tô top 50, tá? E? Arterada de top? A minha live é 10 reais do X1, tá, rapaziada? Eu sou faixa preta, mas pode me desafiar 10 contas, a gente compra uma maquininha do ingresso, e aí você joga a conta minha lá e vai tomar um regaço meu, que eu sou bom mesmo no X1, o bagulho fica louco. E ali? Arterada desocupada? Ai, eu tô... Eu escolhi ele agora. Eu não entendi. Eu escolhi ele agora. Carteirada desocupada, chamou de vagabundo. Ih, cadê a música? Oh, magado! Ah, é aquele famoso... Ô, Akumoto! É, boa tarde. Além de streamer, tu trabalha? É. Rapaziada! Vlad, se vir, que pediram. Acho que foi o Pilo que pediu o Sevil, não foi, Pilo? Isso, isso. Ó, tá vendo como é que eu tô postando o que tu fala? E temos o Syndra e o Warner ali, hein? Ô, Léo, o Léo, o Jepo lá falou que quando acabar o Carnawide, ele vai pegar top 100 e aço de Yovos X1. Você acha que ele consegue? Cara, ele tá trabalhando muito, porque a gente tá com dois canais no YouTube agora, né? Ele mandou pra mim... Ele botou um, né? É, Xabiukai2, tá ligado? Ele falou assim... Moleque, eu tô passando mal, meu Bihangeli hoje, né? Aí eu pedi pra ele fazer alguma coisa no chat, né? Aí eu falei, Jepo lá, faz isso aí pra mim, ele. Eu já tô fazendo pouca coisa, né? Graças a Deus, né? Tá ligado? E me dando uma trava. Mas o bicho só tá embolado, tá embolando muito. Não, mas e sua confiança no Yasu dele? Você acha que pega? Não, pega, não pega. Pô, mas aquela PT por lá que ele ficou um V3 e matou dois lá no meio da pancadaria. O golfinho vira e mexe também, dá um pulo fora d'água. Ele voa? Não, ele dá uma voadinha ali e depois ele cai, né? Entendeu ou não? Entendi, entendi. Jepo lá, você só vai saber que você tá bom mesmo de Yasu quando logo depois de uma play sua tocar essa música, ó. Depois dessa, filho, você pode me chamar pro Season. Moleque, pior que eu tava vendo a live ontem, eu falei, pô, não é possível que o Léo velho tome susto com essa parada toda vez, mano. Pior que a segunda vez que toca aqui é a segunda vez que eu tomo susto. Na live não toca tão alto? Toca alto pra cacete. Dessa vez eu não tomei susto. Vai ter a Fast Senna ali, né? Isso. Com Orne. Com Orne. Voltou o Rengar do Dery. O Rissin do Bok e a Saindra. Do outro lado tem o Vladimir. Top. As Soracas são um suporte que não tem tanta mobilidade pra fazer o que a gente chama de roaming, ou seja, rodar o mapa. Você que a Esmeraldola não tá manjando legal, dá aquela girada no mapa, tá ligado? Dá aquela ajuda no mid, aquele gank surpresa no top, aquelas cocanças. E tamo na tela aí, partida número 3 e bora, bora. Inclusive... Opa, pode falar. Pode falar, jamais, você primeiro. Inclusive, eu preferia a Sona no bot do que a Karma nesse jogo, tá? Porque a Sivir, ela já tem um Clear Wave bom, entendeu? Tipo... Com o Davi dela, né? Isso. E a Sivir? Isso, exatamente. E aí, tipo assim... A Sivir, ela vai fazer esse papel ali, de ficar clenando Wave, etc. Como, por conta disso, a Sona não vai ser tão punida na lane e a Sona escala muito. Muito mais do que a Karma, atualmente, né? A Karma. E eu pude... Teve um comentário ali que eu não pude deixar de observar. Enquanto você tava respondendo, o cara falou pra você responder baixo, Pio. Então... Ah, perdão. Ok. Beleza. Então, manda isso aqui pra ele. Ai. Perdão. Ai, toma. Quando tá o placar, tá bem aqui na tela, meu parceiro. Embaixo do... Tá vendo que tem o tempo ali? Embaixo do tempo tá MD5, aí tá 2-0 ali. É... Embaixo do... 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 Do tempo ali. O placar tá ali na tela. E tá 2-0 pro time da... Do full clear. O... Esse... Esse recarim do Snotch aí tem história também, tá? Ih, ó. Briga... Briga bot. Hum... Tá gago, porra. Pô, perdão aí, mano. Tô fazendo live 14 horas de live por muitos dias seguidos. Minha voz tá dando uma falhada. Peço perdão. Vou melhorar esse bagulho pra tu. Vou tomar um pouco aqui de água. Desculpa aí a gaga... A gaga jada aí. Eu sou velho também. Ó, caramba. Ah! E... E... Ih, mané. Aí, pô. Falar o agulho pra vocês. Esse último jogo é... Tipo, último não, né? Opa, pode falar. Não, é que a live pra mim deu uma travada, mas eu acho que era só aqui. É, foi só aí. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Desculpa, desculpa. Não, tá de boa. Pô, cara. Segue aí, Pio. Ih, me perdi, mano. Tá vendo? O que tu faz? Você vai falar, nesse último jogo... Ah, tá. Tipo, não o último, né? Mas geralmente o jogo quando tá truncado assim, né? Tá 2x0 pro outro time. Se tu perder, acabou. Tô a chance. No campeonato, a equipe, ela tem dois bagulhos. Ou ela joga dando a vida, né? Tipo, fala assim, rapaziada, pode ser nosso último jogo. Vamos jogar. Caraca, vamos subir. Sem medo. Como se eu não tivesse amanhã. Ou joga com muito mesmo. Porque na minha cabeça, na minha cabeça, não tem como Orne e Senna ter pressão em cima de Seville e Karma nas primeiras ways, tá? Ok. Só que eles tiveram. Olha, sim. Quase salvou, mas não salvou. Os caras vieram pra gameplay agora, vou te falar, hein? Invadindo. Pega a pressão ali, move aqui. Não vai pra lá. Errou, a Karma errou. Ai, 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 ai. Ih? Toma ali joinha. Oi, Fefefe, minha aliada, como é que você tá? Tudo tranquilo? Eu ia falar uma parada aqui, mas fugiu as palavras. Ah, lembrei. O cara falou ali, eu falei que tava com a voz meio zoada, né? Como o cara falou assim. Leo, trabalhei 14 horas de pé e tô tranquilo. Então assim, sou um bosta, então peço perdão, irmão. Engraçado. Trabalhei com 14 horas de joelho, do lado do Leo ali. Caraca, caraca. Aí tu me quebra, pô. Ué, eu tava consertando o bagulho. Pô, o Lee Sin tá chato, hein? Pô, a Karma perdeu uma excelente oponidade do Chavin agora, tá ligado? É, olha que eu tô com as pernas passando aqui. Ah, eu já sei o que você deve estar ali. Que jeitão, né? Aí o Chavin, pô, agora era o Chavin entrando bonito ali de caneta, tá ligado? Ai, Chavininho. Leo, você é um bosta, mas nós te amamos. Pô, obrigado. Beleza. Obrigado, obrigado. Foi um hater. Hoje um cara me pediu ajuda no Instagram, falou assim, Leo, você pode me ajudar com isso? Eu falei, pô, eu sou um bosta. Ó, o cara, eu sei, mas você pode me ajudar mesmo assim? Aí eu fiquei, não sei se eu xingava o cara, se eu ajudava também. Pô, eu sei, é doído, né, mano? Nossa, é doído demais. O Rikarim, será que vai pra Trindade ou com o Tello Ruptor? Trindade, eu acho. Acho que Trindade, é. Trindade. Cara, eu acho maneiro quando o cara é muito mono, o boneco, assim, que ele tem uma variedade de builds, né? Tipo, o Rangar, ele fez uma build no primeiro jogo, agora tá fazendo outra. E todas meio tanque, né? Mas, tipo, a primeira foi bota de armadura com aquele gema de vida aí. Faz gema, é. E aí, esse jogo aqui, ele fez a bota de CDR e esse bagulhinho ali. Ó o Orn da Vina aqui agora. Nossa, que dive forte. O Léo que gosta dessa cena, hein? Qual cena? Ele gosta. A cena ali. Sabe o que eu senti a diferença desse jogo? Ah. Nos jogos, acho que nos dois jogos, o Jnod jogou de Lee Sin, né? Sim. O Rikarim, ele é um boneco que ele tem que dar mais power farm, né? Tipo, ele tem que farmar mais os campos da jungle no início do jogo ali. Pra poder pegar os itens dele, pegar o level 5, etc. Enquanto o Lee Sin, ele tem mais abertura, né? Pra, tipo, poder dar uns ganks, tem um early game forte. Sim. E eu senti que esse jogo aqui, tá mais... O outro time tá amassando muito, tá mais parado, porque o Jnod não teve essa liberdade, né? Tipo, de conseguir gankar muito. É porque o Jnod com o Lee Sin, pelo que eu entendi que você falou, ele é mais um... Ele tem muito poder early game ali de rotar. Ele é o motor do time, né? Ele tem mais proatividade. Sim, sim. Aí, como o Rikarim não tem essa característica do campeão, ele precisa formar um pouquinho mais pra poder ser mais impactante. Aí, o time sentiu essa diferença do Jnod aí. Isso. E sabe o que eu percebi agora também, cara? É, tipo, nenhuma das lãs dele tem setup bom pra ele gankar, cara. Pra ele forçar, assim. Porque tudo depende, sei lá, de uma segunda da Karma ou do ult dela. O Lúcia não tem um CC. O Vlad também... Bom, só o valor da força ali, nada demais. Ai, acabou caindo. Léo, pergunta pro Pilo sobre o item de suporte da Senna. Ela fez... Moeda. Moeda. É suave. Tipo, é porque é o que eu falei no início do jogo ali, né? O ideal dessa match aí no início do jogo não era o Orne e a Senna terem a pressão que tiveram. Entendeu? Porque são dois ranges do outro lado e o Orne é melee, né? Tipo, ele é corpo a corpo. Então, se ele tenta farmar, né? Se ele anda pra farmar, a Karma e a Cid vão punir ele. Sem contar que é Cid... Opa. Nossa, olha ele com o Orne na porrada, mano. Olha o Orne. Ainda parou pra comprar item ali em cima da Cid. Caraca, meu irmão. Ele tampou muito, mano. Caraca, ele arrancou o pescoço dela. E peraí, deixa eu fazer um... Nossa, olha o dano da Senna. Que isso? É, mano. Tá pegada. A Luffy tá com muito pouco gold e a Karma também, mano. Tá bem complicado esse jogo aqui, mano. E aí foi isso, entendeu? Tipo, nessa match aí, como, entre aspas, eles iam tomar pressão no início, a Senna não tem muita liberdade pra bater, né? Se o pessoal acha que, sei lá, seria melhor o foi, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque ela não teria muita liberdade pra bater. Então, a moeda foi melhor mesmo. Numa condição ideal, assim. Eu acho que tu identificou muito bem. Acho que o Snott ali, sem o Lee dele, ou um campeão que pudesse fazer algo nesse tipo do early game, o time dele sentiu muito, assim. Tá bem diferente mesmo. É, porque o Snott é o principal ali do time, né? Nossa, olha o que o Lee Sin fez, cara. Nossa. É, o bloco é bom do Lee Sin. É, bem-vindo ao Gigante. Ai, eu vou o quê? Boot ali pra poder tirar o rapaziada. Nossa senhora. Mano, que porra é essa, cara? Caraca, meu irmão. Tipo, moleque, na minha cabeça eu vi a mesma frase. Que porra é essa? Tá ligado. Pegou. Se viram, agora vem no ult. Tem a cobrança, tem um W, será? Karma. Ó! Lá vem agora o time da Luffy, vem limpando geral. Ela mata, mata. Vai cair também, do bloco da Luffy. Senna. Vladzinho do céu. Ó, mais um teco aí, tudo mais de xerê. Os Nott no meio da galera vai cair também. Ó, ó. O Gigante acordou. Deram até o lado ali, hein. Recuperaram um pouco do Gold, hein. Ainda vai ter Bounty, ó. Vai ter Bounty. Deram o OVC ali. Ó, Bounty e Dragão, na real. Porque o Lee Sin tá moço. Ó, e o Dragão funciona como Bounty também, olha lá, ó. Tem observado, hein, aliado. É, porra. E não tem o Lux aqui agora, né? Pra poder... Caralho, se o Luffy pegar a Bounty, Bounty ali também, filho. É, e já tá indo pro Bounty ali, ó. Bounty, Bounty. Toma o Lee Bounty. Cara... Básica, quase empatou, viado. Não, ainda tem 5K, na real. Ó, caiu no Bounty. Caiu pra... Menos de 4K. 4, ó. É, menos de 4K. E aí, Pilo, o que aconteceu aqui? O Pilo tentou ir em silêncio. Os caras... Os caras jogaram no conforto, né? Eu não tava respondendo a negócio aqui, mas os caras jogaram, tipo... No conforto, não, né? Tipo... Ficaram meio... Displicentes. É, isso. Ficaram meio displicentes, assim, sabe? Quando o jogo tá muito na frente... Na real, você quis dizer que esse cara é de brincadeirinha. De palhaçadoca. É, de risadona. Porra, tu falou agora, parecia o Defante falando, tá ligado? Cara, vou ter que usar essa aí, desculpa. Vai de palhaçadoca com a minha face, porra. Entendeu? É isso. Mas isso acontece mesmo. Eu posso falar pra você, às vezes, quando eu tô jogando no Platinum lá, eu jogo tão displicentemente que parece que eu não sou ruim, mas não é isso. É, eu me adapto ao ambiente ali, entendeu? É que você tá de palhaçadoca, né? Tô de palhaçadoca, cara, rapaziada. Muitos vão rir, achar que é brincadeira, mas como? Igual ontem, fiquei um... É... Como é que eu fiquei? 3 barra 12, acho que, de time no Platinum. Deu uma pegadinha, não era o cheiro. Maluco, eu vi isso, cara. Ah, foi muito ruim. Foi hoje, foi hoje, foi hoje, não? Foi hoje, foi hoje. Sei lá, tô perdido no tempo. Já tá perdendo tempo, né? Parece que eu tô dentro do tempo do Sr. Popo, do Dragon Ball. Peraí, você tava no Platinum hoje? Tava. Por que, mano? Ah, não. Minha cabeça não tá boa pra jogar no Mesh, né? Ali, ó, ele ainda morreu, hein? Cara, eu vou te falar que esse jogo aqui, ainda tem jogo contra o Vlade. Tem o mundo ainda? Os Vlade nem tá aí, mano. Não, a Civit também, a Civit no final do... A Civit no final do jogo... Ih, o Rengarinho lá levou no outro. O Rengar chegando pela site. Ih, o Rengar vai chegar lá e sair amassando todo mundo. O Rengar vai matar alguém ali. Nossa, o Vlade, a Senhora jogou bem ali, hein, mano. Que isso! O cara, ele tem esse Rengar. Ele tem, ele... Nossa, aí... Que isso, cara. O Rengar... O Rengar atrapalhou o esquema aí. Ele flechou por cima do cara pra dar um Ronaldinho pra pegar o outro. Você pegou a visão? Beleza, beleza. Caraca, pior que o Rengar corromou muito. Coitado do Lúcio. O Lúcio ainda deu um dash ali, crente que ele ia matar o Rengar e o Rengar corromou isso. É, agora... Agora a Baron, agora... Agora já é, mano. Fico sincero aqui. A massa tá puto, ele não fica o Lúcio, o caralho. Pistola de plástico do cara. Calma, maluco. Tá um jogo difícil pros caras. E agora o W... Nossa... Se rouba ali era um sonho, tá? Moleque, se rouba, moleque. Será que vai sobrar pra cena? Ela tá sem flecha, hein? Não sobra, mano. Já vai sobrar pro Gusta. Esse punho do Rengar não tá muito longo, não, pô? Tá, tá. É, quer que esse Rengar tanque dele é rompado. Será que ele tá pulando mais alto do que o normal? Esse Rengar tanque é melhor brulhaço tanque, tá ligado? Dá muito dano, tanque. O Ricardo, né, mano? Ih! Amigo, 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 amigo. Amigo! É, rapaziada. Eu acho. A cena jogou muito, cara. O time dos caras é bom, né, mano? O Léo, ele gosta muito dessa cena, mano. Essa cena dele é boa. Ah, tá... É o Léozinho mesmo. Eu pensei que ele tá falando de mim. Eu odeio cena do meu time. Ah, tá. Olha o replay aí, ó. Não gosto de cena não. Cara, porque as cenas que caem no meu time são muito ruins, entendeu? Eu também odeio, mano. Eu gosto de um suporte que me dá um peel. A cena não tem essa... Não, é que os caras... Os caras tem maneira de ficar jogando cena ou suporte. Não joga, tipo, festa e cena igual tá aí, né? Exatamente. Pô, quando eu tava jogando de ADC no início dessa season... Pô, eu não sei que situação é esse vídeo aí, mano. Eu gosto da calma dessa cena suporte, mas a quantidade... Olha aqui. Caraca, atropelo, mano. É aqui e acabou, mano. É aqui e acabou, mano. Imagina dar peel pro Léo velho. Qual é, cara? Os caras vieram pra julho, tá? Vieram pra espica já, né, mano? Esse jogo aqui ele está lá. Ó! Vlad? Ai! Ai, ai, ai! Close, close. O Vlad entrou na teamfighter, Zia. Avisou, Lopão! Hoje é resenha, vai casar. Avisou, Lopão! Vlad tentou, tentou. Mas acho que a mensagem que fica ali, né? Se caso se concretize a vitória, É claro que eles sangram também, né? Porque o segundo jogo foi... O mal venceu. Ó o Jack Norris. Léo, pergunta pro pessoal do Akaw Por que não estão picando Jacks? Sendo que ele está bem forte nesse meta. Tá? Tá? Tá, pô. Mas não tem outras prioridades no top, não? Não. Não, tem, tipo, bonecos que também são prioridade junto com o Axe. Mas eu também não sei por que eu não estou picando Jacks, sendo sincero. De efeito. É porque... Eu acho que a galera que está jogando... É isso que eu ia falar, a galera que está jogando não é muito ele na pool, assim. É, eu acho que é mais questão de pool mesmo. O boneco da pôr-flor. Você tem que ver o que é uma parada que o Pilo falou que é bem importante. Lembrando lá, são cinco criadores de conteúdo, né? Tem essa pegada também, né? É, e o único que jogou de Jacks na real foi o X ontem. Sim. Ó, ó, ladão. Mano, a cena não está dando conta, filho. É só tirão na cabeça. Está muito forte o pôr. Fez canhão agora, então... É que não dá pra ver, né, quantos stacks já uma ela tem, mas... Moleque, deve estar muito destacado aí, ó. Deve estar batendo em muito. E muito longe. Olha lá, ó... Meu Deus, ela bate... Que isso? Cara, foi muito longe, cara. Tu viu? Ela bateu de uma abaixo da outra. Foi muito longe, cara. E o canhão ainda dando choque. Cara, ela está 11 e 2. Caraca, agora que eu vi, moleque. 11 e 2, papo reto. Silêncio. É, não. Não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar, mano. Agora é... Já vem ele, já vem o homem. Saltado. Os caras ainda estão tentando formar KDA aí pro meu post, tá ligado? É. Tão safados. Vai ter post? Vai ter post KDA? Vai, vai. Vai ter aquele post ali pra... Pra segunda fase ali? Vai. Pra poder utilizar aqui. Vai, mas eles não conseguem matar o Renga, viado. Vai muito. Eles gastam tudo pra tentar matar o Renga e o Renga não morre. Então, Akuma, olha a build do Renga, cara. Tá uma dupla guarda ali. Nossa, tá lá. Oh, Vlad chegou forte, hein? Oh... Cara, o Vlad tá forte na real, né? Aqui sim tá chegando. O jogo tá escalando, hein? É o Luta do Ancião agora. E o Orne tá morto, mano. 20 segundos. O Orne é Senna. Nossa, a Senna deve ter dado 1.000 de gold, não? Pro Recarim? Foi o Recarim que matou ela? Cara, eu não vi se foi o Recarim que pegou a kill. Caraca, 1.000 de gold, mano. É, 1.000. 3 segundos pra o Ancião nascer. O Orne vai tampar. Eles não tem TP, cara. Ó, nem a Senna comprou ele e o Orne. É, mas eles decidiram não startar nada, né? Pra startar aqui, tipo, tentar uns 50-50 de maluco ou... É, então. Porque, né? Eu, 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 eu acho... Eu, tipo, um Johnny Cup aí, filho. Tentar pegar esse Ancião e ganhar. Eu tinha startado isso muito antes pra poder forçar a luta, tá ligado? Porque os caras estavam com dois a menos, pô. Eles vão forçar agora, mas agora a galera vai chegar ali. Agora tá todo mundo vivo. Nossa, olha onde a Senna bateu, cara. Que isso? Bizarro, pô. Bizarro. Olha, a Senna pegou a Senna. A Senna roubou. Ela pegou. Nossa. A Senna roubou o bagulho. Pegou o bagulho. É, que foi. Moleque, olha de onde ela tá batendo, moleque. Tá muito longe, mano. Que isso, cara. Não, vai ter um replay, pô. Se mostrar o replay do iniciozinho ali da luta, que ela dá o tiro no cara, pô, ela bate da entrada da jungle, a entrada da jungle do cara, pô. Caraca, absurdo. Pô, comecei a gostar de Senna, hein? Se bem que é Senna que vai pegar. Olha onde ela tá batendo. Olha, eu. Comecei a gostar de Senna. Mas a minha Senna que vai cair comigo não é essa daí, né? Não é? Não vai, né? Vai cair o vinixinho. Olha, eu sou bom. Olha, eu sou bom.